Música Salve, salve minha família, é o Papo Reto Britney e Duduzinho agora Conta pra gente, esse nome MC Britney Foi inspiração em alguém Foi alguém que Que falou esse nome pra você Ou você escutou alguém falar Ou era a onda do mercado no momento O que você tem a dizer sobre esse nome MC Britney Então, era a onda do mercado no momento Tinha MC, Beyoncé Entendeu? Então, aí o meu empresário botou esse nome em mim Que achou legal, né? Deu certo Aí deu certo Eu sempre me chamei Eu pensei que o cara da voz Canta pra caramba Aí tipo assim, você gostava dos artistas americanos Não, não, não Ele que escolheu E aí, nessa carreira do funk Em quem você se inspirou Em quem você colocou assim Pô, eu gosto dessa pessoa aqui Eu vou tentar não ser igual Que você não é igual a ninguém Mas vou tentar seguir os mesmos passos Vou tentar trilhar a mesma carreira Acho muito maneiro o jeito que ele trata os fãs O jeito que ele canta O jeito que ele se porta no palco Sendo homem ou mulher Você se inspirou em mim? Sendo homem ou mulher Pode ser qualquer um Qualquer um Bem, eu me inspiro muito na Rihanna E adoro ela Super fã Demais, né? Também curto Só você cantar, mas tudo bem Então, Britney Nos seus clipes Eu vejo muita festa Muita bebida Curtição Na tua vida pessoal Você gosta muito de sair? Curtir? Muita coisa Eu acho que o dia que eu fico em casa É de segunda mesmo Vamos dois então Adoro festa, adoro curtir Adoro sair Gosta muito, Britney, não é mesmo? Adoro mesmo, de verdade Estou aproveitando agora, né? Porque eu meti um ano em ninja Antigamente eu era muito preta Agora estou aproveitando Agora estou voltando para ficar Sem limite Casa do seu Zé Você já curtiu muito a festa Na casa do seu Zé? Pô Aí é um segredo Aí eu não posso falar Mas o papo é reto aqui, Britney Papo é reto Só curtiu muito ou curtiu pouco? Só um pouquinho Só sacia só um pouquinho Um pouquinho Não curti nada não Nada, né? Nada Mais ou menos Coisa boa E aí, Britney Explica pra gente Esse lance de Vem na envolvência Da onde que veio essa ideia De onde que surgiu Isso Na verdade Vem na envolvência É um ritmo dançante Que traz a sedução, né? Vem na envolvência Tipo assim Chega na balada Vamos se envolver É isso Envolver, sim Se encontrar Beijo na boca É isso mesmo que está pensando em casa, gente É se envolver Pode cantar um pouquinho? Claro Pra gente Vai Vem na envolvência Vem na envolvência Vai jogando o bumbum No ritmo e na sequência Vem na envolvência Tá bom? Vem na envolvência, mano Vem Vem E uma pergunta que não quer calar Pelo menos pra mim E a última vez que você foi na envolvência A última vez que foi na envolvência Eu acho que foi ontem Segredo Foi ontem? Foi ontem Nega, o que você acha dos funkeiros mirim? Bem, os funkeiros mirim acham bom, gente Sua opinião sobre tudo Sobre tudo? Sobre tudo Sobre a criançada Cantar a sacanagem explícita Sobre certos tipos de coisas que os pais fazem pra essas crianças chamarem o tipo de atenção O que você acha? Bem, assim, eu gosto, eu acho que legal as crianças ouvirem o funk Até porque eu gosto também que eu escuto a minha música Mas eu acho que pra criança escutar essa sacanagem explícita não é legal, sabe? Mas acho que também depende dos pais Se os pais deixam ouvir Quem somos nós, né? É pra criticar Pra criticar alguém Você pousaria nu? Hã? Acho que não Não, não Acha? Não, eu tenho certeza Não pousaria nu Nunca Nunca Nem pôr dinheiro Ó, se fosse muito alto Aquela parada gostosa maneira Não, tipo assim Nunca diga nunca, né? Aquela gordurinha bem suculhenta Não, talvez eu pousaria, mas também eu iria embora do Brasil Eu iria, de verdade O quê, né? Nossa, uma pessoa muito envergonhada Nossa, eu nem imagino fazendo essas coisas Eu nem me imagino de vestido Que isso, é mesmo? Então, tá aí, ó, convite, se for bagulho muito bacana Não Nem me chame, que eu não vou Britney, então, por falar umas palavras aqui Quero que sua consciência diga rápido o que elas significam pra você Dinheiro Felicidade Texo Necessidade Assédio Como que você come o assédio? Bem, eu não sou muito assediada, não Até porque eu ando antigo, né? Assim, não sou muito de ficar Ah, meio do povo, assim Eu sou mais tranquila Sou mais na minha Assédio Pra mim É bom, não é? É bom, mas Grito mal Ostentação Fora do normal Ostentação é bom, também Oportunidade Única E fama Tudo Fala galera, isso aqui foi o Papo Reto com o MC Britney e Duduzinho Curte aí, não esqueçam de dar um like, tá? E se inscrevam no canal, bora que o mundo é nosso Vem na envolvência Sem limite E se inscrevam no canal, bora que o mundo é nosso E se inscrevam no canal, bora que o mundo é nosso